Eu sou o osso bosta e na TV não gosto de nada que eu vejo A camisa de foz é o tamanho mirim, até que me esbriga titim com titim Porque a lei só se aplica a lei Mendo pra sociedade é o que me dizem, pensa comigo Mesmo porque não é pra discutir o pensamento da chave É inverno, no inferno leva o braço Por favor escolam-se todos em suas casas Pois o anjo caído agora voa com a nova asa Ai, mudos, tá te uso pra que, hein? Lembrando a espírito, filhos da puta, cubro mergulho e águas rasas Liberdade de expressão Deixa eu falar, filha da puta, expressão Mário de expressão, que constrói uma nação Independentemente da moeda e sua cotação Deixa eu falar, filha da puta, expressão